Bem-vindos a mais chupado pré-special e no programa de hoje vamos falar sobre ninguém Né? Acabou o vídeo, eu vou falar sobre mais nada É uma piada super tosca, tá? Eu sei Vamos lá, vou falar sobre ninguém, lançamento da editora Trem Fantasma, do Carlos Trilo e o Alberto Breccia É uma compilação de histórias de espionagem do ninguém Esse ninguém é um espião a la 007 Foi criado por esses dois autores lá na década de 70 Entre 78 e 70... eu anotei aqui, mas é... meio que perdi as anotações Tem na introdução, fala quando que é, entre 76 e 78 na revista argentina Tite Beats Era uma revista antológica, né? Tinha várias histórias dentro dela Uma delas era o Ninguém Depois, isso aqui foi lançado lá na Scorpio Italiana Eles tinham a Itália e a Argentina, sempre trocavam figurinhas várias vezes E, putz, Carlos Trilo e Alberto Breccia realmente são grandes autores A gente tá descobrindo recentemente aqui no Brasil Porque pouca coisa tinha sido publicada até então Nessa... do nosso vizinho, né? No nosso país vizinho E as descobertas de narrativas, de histórias Sejam elas das mais... mais tradicionais no estilo de história sendo criada mesmo Até as mais psicodélicas São algumas editoras, eu acho que a Comic Zone A Trem Fantasma, são duas que dá pra destacar Que vem trazendo um trabalho bem legal de resgate Desde os anos 50 50, 60, 70, 80 Até coisas mais recentes E que são grandes autores que era pra gente já ter conhecido faz bastante tempo Ninguém É uma compilação, como eu disse, de histórias de espionagem A gente tá no final da década de 70 No auge da Guerra Fria Tudo... o mundo tá pra ser destruído a cada... a cada novo passo Estados Unidos tá em decadência O mundo inteiro tá em decadência A China numa revolução que pode transformar ela na próxima... na próxima mega potência A União Soviética já tá começando a dar seus primeiros tropeções Que nos anos... na década de 80 vai... vai rumar pro fim definitivo E a ameaça atômica, tá? A todo momento pra destruir o mundo inteiro Ou seja, se a grande potência vai perder tudo Que ela perca de forma generalizada e não sobe nada pra ninguém Esse é o clima que a gente tem no final dos anos 70 e início dos anos 80 Esse é o clima do Trilo e do Breccia pra essa história Porém, como o Trilo e o Breccia... eles estão escrevendo uma história de espionagem Sobre um agente britânico que não é o 007 Mas fora do grande centro... centro bélico que seria lá... toda a parte de cima do hemisfério norte Todo o hemisfério norte, seja tanto a Europa, quanto principalmente Estados Unidos, União Soviética e a China também Então eles têm uma visão um pouco... um pouco diferente Talvez um pouco menos heróica Um pouco menos... pintada entre quem é vilão e quem é herói Aqui a gente tem um personagem que vai enfrentar a cada nova aventura Uma... seja uma trama de espionagem mesmo Seja uma trama de resgate Uma trama de... pra evitar que bombas atômicas explodam Mas sem que um lado ou outro seja realmente um grande inimigo Até que se descobre um grande inimigo, mas ele não é o Estado Não é nenhum desses Estados... é um vilão... maluco, completo... com grande inspiração Na verdade é simplesmente um recorte e cola de um personagem clássico de 1910, né? 1913, na verdade Que é o Fu Manchu Que ele é recuperado aqui pelo Breccia e pelo Trilo Pra... na década... já na década de 70 Outros autores também fizeram isso, né? Acho que um dos mais conhecidos é o Shang-Chi O pai do Shang-Chi era justamente o Fu Manchu Mas por causa de um personagem extremamente estereotipado E que colocava os chineses como o grande mal do mundo Com o tempo ele foi sendo menos utilizado Até que atualmente é bem... é bem controverso utilizar esse personagem Além de... tem outros problemas de direitos autorais também Que envolvem... mas nesse final da década de 70 O Fu Manchu ele vai... resumir uma ideia Ou vai criar um grande vilão Como se fossem os nazistas nos anos 40 Ele vai ser o grande vilão que quer trazer o caos pro mundo E que talvez transforme, né? No meio da guerra Entre esses vários... essas várias nações O Fu Manchu se torna o grande imperador do mundo Que não tem nada a ver com a China Ele não vai ser o imperador chinês Ele vai ser o imperador do mundo Apesar dele ser chinês Então, mesmo nesse ambiente de bastante preconceito E de bastante estereótipos dos anos 70 O Fu Manchu do Trilo e do Brecha Eles não são... ele não é aquele arquétipo do chinês malvado Ele não representa o estado Ele representa mais um daqueles vários vilões Que a gente tem em 007 Que são super caricatos Enfim, esse é o cenário que é pintado A primeira metade das histórias Eles são mais pontuais São várias historinhas fechadas a cada 12 páginas Pensando que o tipo de publicação Era pra uma revista seriada Era pra uma revista mix Com várias historinhas Então, a história precisava se bastar nela mesma Até que o personagem fizesse sucesso E aí, a gente tem essa série do Fu Manchu Que o Fu Manchu começa a ser recorrente Como o grande vilão que tá por trás Do caos que ele quer instaurar O personagem também A forma como ele é retratado E é uma forma até clássica do personagem O Trilo e o Brecha Não precisaram imaginar tanto, né? Pra fazer essas transformações Mas ele lembra também o Hazal-Gun Que tem a mesma A mesma ideia Ele vai ser criado No final dos anos 70 também E que... Na DC E ele tem a ideia de Se transformar num grande governante Na verdade, acabar com Grande parte da população da Terra Porque a própria Terra não sustenta Os seres humanos, né? Tem que diminuir a população E ele se desponta Como grande... Grande salvador Depois da destruição Fu Manchu Me lembrou muito Essa... Essa relação Do Hazal-Gun E achei interessante Vou mostrar um pouco da arte Como eu disse Cada história Ela se passa em 12 páginas E aí se encerra Nas histórias finais A gente tem Um arcos Não diria tanto arcos Mas é o vilão recorrente E aí alguma coisa Fica da história anterior Que vai ser resolvida Na próxima Mas também não é aquela coisa De... De histórias estadunidenses Onde um arco é... A parte 1 e a parte 2 Elas são intimamente ligadas Aqui dá pra ler Cada uma delas De forma separada E tem um... É um ritmo muito bom O Trilo e o Brecha Eles são... Eles já estão no seu... Talvez não no seu auge Mas eles já estão mostrando O que eles sabem fazer Muito bem Contar histórias Essa aqui é uma história De gênero Né? Esse gênero de espionagem Um gênero de ação Várias sequências De... De pancadaria Ou de tiroteio Que o... Ninguém acaba se... Se colocando E o Brecha tem Uma... Uma arte muito legal Eu gosto Da forma como o Brecha Nessa revista Ele trabalha muito Com rabiscos Né? No meio dos rabiscos O traço Os personagens As paisagens Elas aparecem Então Ele não utiliza tanto A ideia de claro e escuro Como a gente vê Na... Nos desenhos da... Da Sérgio Bonelli Por exemplo Que são branco e preto também Mas ele vai Ter o dinamismo Do traço O dinamismo Do rabisco Criando expressões Criando velocidade Movimento E os personagens É bem... É bem interessante, né? Ver essas formas diferentes De trabalhar Um mesmo tipo de composição O Trilo e o Brecha No fim Eles abandonam o personagem Antes de terminar a história Eles nunca encerraram Aqui no... Existem dois textos Um texto introdutório Que são dos editores O Lucas Pimenta E o Marcelo Fontana Que vai fazer Uma contextualização Bem legal Falando sobre O próprio Fu Manchu, né? Como que ele... Como que ele é inserido Dentro... Dentro desse cenário Fala sobre Um pouco sobre O James Bond Sobre o que que é A revista Tibetes É um... Uma... Um... Compilado histórico, né? Um resumo histórico Bem interessante E nas páginas finais A gente tem Da versão Da versão original Esse texto, né? Essas... Essas histórias Elas foram publicadas No final da década de 70 Mas elas nunca foram compiladas Até 2019 Ou... É... 2019 Com lançamento em 2020 Demorou muito pra isso aqui ser reunido E são dois grandes autores Provavelmente não foi reunido Porque não era um personagem Tão... Proeminente na carreira Desses dois autores Mas mesmo sem ser... Sem ter tanto destaque São histórias muito divertidas Divertidas Muito boas E aqui a gente tem um texto Com o Javier Doyle Que fez justamente A edição Que é uma edição Se não me engano Espanhola Enfim... Me corrijam... Se eu estiver errado Não tinha me preparado pra isso Mas... É... É um diálogo bem interessante Que ele faz Justamente com o Trilo E falando Poxa... Vocês abandonaram ninguém Sozinho... Por que? Por que vocês nunca terminaram? Ah... Não sei... O Trilo falando... A gente... Cada um foi pra um lado Pensou em outras coisas mais legais de fazer E acabou abandonando o personagem Mas você não gostaria de fazer o final Ele... Ah... Não sei... Mas vai trazer outro autor Outro desenhista Não tem como trazer outro desenhista Fica até chato E aí... Provocou... 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 Até que o Trilo falou... Beleza... Vamos fazer... História pequena Duas páginas A gente resolve a situação Mas eu vou pegar... Os... Os desenhos do... Do Brecha mesmo Né... Fazer uma... Um compilado E aí eu junto o quadrinho E faço esse novo texto E aí... Foi isso que ele fez A gente tem o final... Da história de ninguém Um final inédito Que foi colocado e feito agora... Em 2020 Pra essa... Pra essa edição... Pra edição original E pra edição... Da Trim Fantasma Enfim... Bem divertido... Bem dinâmico... Gostei desse... Desse personagem... Desse... Desse espião... Que... Tá na mesma época... Do 007... Mas tem um desenvolvimento... Completamente diferente... Enfim... É isso... Esse é o Ninguém... Do Trilo... E do Brecha... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Curtam o vídeo... Assinem o canal... Assinem o chopeado... Preço Facebook... Me sigam no Instagram... Arroba... Preço Gáudio... Onde eu falo sobre filmes e séries... Todos os dias com resenhas novas... Tem também o Fortaleza Quântica... Que é o podcast... Onde eu e amigos meus... A gente conversa sobre filmes e séries... Faz entrevistas... Faz listas... A gente conversa sobre várias coisas... São atemporais... Episódios atemporais... Que vocês podem... Pegar recomendações... A qualquer momento... Então... Ouçam Spotify... Anchorage... Ou qualquer outro agregador de áudio... Link da Amazon... Qualquer compra... Link da Amazon... Ajuda muito o canal... E esse foi Ninguém... Vocês gostam desses autores... Leram essa história... Estão gostando da editora... Trem Fantasma... A gente conversa... Comentários... Até mais... E bons quadrinhos... E bons quadrinhos... E bons quadrinhos...